Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui mais um produto para unboxing e algumas informações técnicas que é essa ventoinha da marca TGT, é a TGT Mirage o modelo exato desse produto aqui é o TGT MRG120 Blue sem demora então eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre essa ventoinha então pessoal, essa é a caixinha dele, ele é um produto que vem em uma embalagem muito bonita da marca TGT aqui tem algumas informações técnicas sobre ele, não tem muito o que falar né, é só um ventiladorzinho, um fan vou tirar da caixinha para mostrar para vocês ele vem com um saquinho com os parafusos são quatro parafusos ele é bem grande tá pessoal, é 120mm né, 12cm a cor do LED dele é azul os conectores dele tem esse conector normal de placa-mãe com três pininhos e tem um molex que você pode ligar direto na fonte a velocidade de rotação dele é 1200 RPM e ele funciona em 12V, então por isso mesmo você pode ligar direto no 12V da fonte e agora eu vou mostrar ele montado e aceso lá no gabinete então esse é o resultado pessoal dele montado e funcionando com seu LED azul aceso por ele ser desse tamanho grande ele dá um bom fluxo de ar no gabinete eu peguei um papel cortado eu peguei um papel cortado, vou mostrar para vocês ele está soprando ali atrás e dá um efeito visual bem legal aí para o seu setup gamer mas é isso, espero que tenham gostado se gostou desse produto deixa um like se inscreva aqui no Hipertutoriais e acompanhe nossos outros vídeos, valeu!